Aqui vai lá então, siga lá. Por isto a gravar mais uma vez. Toma que aqui um dado vai dar o campeão. Aqui eu tenho que me atrasar a jogar com Shano, Loan, Pep, Japão e Flushan. E aqui produz equilíbrio com Psy, Aizen, Breka, Xtreme e Bim. Este Japão dá umas boas balas, por acaso. Sim. E o Pep voltou a jogar contra. O mapa ainda se dois, relembro-se que isto é veto ao mapa. Portanto não há cá mapas pré-definidos. Portanto... Que os equilíbrio não apostarem então com 2B. A bomba ali entre as escadas e o long. Isto é só cobrir. Cobrir a base. E o Xtreme cá atras. O Psy não confia ao SP mais ninguém. Presta a pause. Psy já vi um. Flushan. Dava com uma H em cima. Exatamente ali o... Alguém da janela dar um ED no Aizen. E o ED não assaltar com um HE. Portanto... O Psy não é que levar 2. E a bomba drop das escadas. Psy aqui sozinho. Que eu sou o SP. Contra 4. Se bem que o Xtreme está a 3 praticamente. Ele vai ter que dar 5. Ele vai ter que dar 5. Ele vai baixar muito rápido. Caramba. Chuchote. Oh. Quase. Quase. Vamos a fazer pós equilíbrio. Ahmmm. Vou pôr o Psy. Ver o que é que... Conex. Conex. Não, a rodar não palmei, os luchos estão a levar 3 com ele, e o Japão a matar os UB. Agora 2-0 então. Aposto num Force Vibe, ele percebe. Será? Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não vai estar para ir ver exatamente. Aqui o Japão num Spot, ele tem ali uma Smoke à frente, então é um bom Spot, e agora outro Smoke, é sempre aquele Spot para surpreender. Segue aqui ali a avançar nas escadas, ser explotado. Vou atacar as escadas. Estou com uma parte de margem ali. Flashadíssimos todas as agentes ali, andar uns contra os outros. Deixa-me levar um. Grande bala aqui do Xtreme. Vamos levar 3 com ele. Será que level 4? Explode 25. Xtreme já o explotou. Grande, grande bala aqui do Xtreme no Japão. Vai atacar a arma certamente. Ser furadíssimo o Xtreme. Que é isso amigo? Não pode. É mal jogado. Ok. Não é precisamente equipado. E eu também tenho que se enrolar a arma ao Pepe. Portanto. É? Olha agora. Estava a jogar. Só temos dois minutos. Já vem. Espera aí. E ai. E ai. Isso. Não, não é? Meu Deus. Não é? Tá dando? Eu não sei. Eu não sei. Algo escolha do TEP que eu não lembro O fogo foi plantado Ai, peço escovação Tinha que eu gelaria a porta Estão em uma situação de 1x2 Exatamente Um grande ar aqui no break Muito bem jogado Bem jogado mesmo Não sei não chegar E os 4x3 e 4x0 3x1 Exato 3x1, desculpe Siga 3x1 Com o Aizen apetitudo Vamos nos Aizen Vamos nos Aizen Arriba de Chico Mas era para fazer 4x0 Forçaram os Aticmeters a meca Ah, isto vai ser Não vai ser muito complicado para os Equilibrium Quando se for Quando eles ganham a confiança Os Aticmeters tem boa skill individual Mas falta qualquer coisa Não estou a ver quem é que ali esteja Que ainda tenhamации Será? A dar o rumor à equipa FerrerFotos Vá me apoiostei Mas vezes Para destacar Vá tem 3x2 Por que é que o meu webshot saiu do canal BoaFragledo? Que isto? Tem dado? Tem dado uma foto? Sério? Quis equilibri entrar em um brinco com uma grande facilidade mesmo Fala-se um pouco ali no meio da porta Fala-se um pouco ali no meio da porta O chapão não tinha conseguido limpar a plataforma E com a capa tenho que fazer aqui algum estrago Depois E vamos meter o 4º round. Será? Ou não? A não meter, não tinha um defuse. Se livre mete aí o round, 3 igual. O Japão conseguiu mesmo assim salvar a arma. Pronto, a lupia do long não faz mais nada. Aquela flecha ali seca. Olha. Muito bom tiro. A parte do Weizen ali, que é um pouco preciso. Está passando long e consegui matar uma e tal ao outro. E acho que o Weizen tem noção disso. O Weizen leva tiros de costas, ele nem quer saber nada. Quero é correr. Mas é matar, novamente. Floan agora sozinho para os 5. Com uma AW. E tentar tirar alguma arma. O Weizen gane o que fica no centro. E o Weizen gane o que vai acabar. E você vai passar para elenco. 4, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 8. Eu tenho 2 kills nas casas Eu tenho 2 kills nas casas Fazer a terceira kill, muito bem enxerga Dar ao round dos Etic Maters, praticamente Aizen sozinho contra 4 Dá W ainda por cima Será que ele viu ali passar a mão? Também? Não. Caramval inherited lowlands. O Guys Central vai devoir um Leg Shot De caras a 6 Vai trocar. Tem que meter mais rounds a ter, senão pode ficar pregado. Ah, jogo muito equilibrado. Eu quero avançar as casas, os equilibrados. Eu quero avançar as casas, os equilibrados. Abre que eu já consigo venhar o Lone. O Lone é um pouco mais rápido. O Lone é um pouco mais rápido. Estão jogados para o B, por exemplo. Eu conheço este track, não. Vai ser um fake. Eu pensei que ia montar muito bem o pé porque estava ali naquele mitrezinho das escadas. Portanto o Shun conseguiu levar números também. Um detalhe de quarto do Braggle. E resultou um fake. Testo de Psyche. Eu vim apontar a bomba no B. E se calhar o Japão não tem a mínima na Sonic da Água. É esse tipo de jogadas que os ATICMETERS nunca vão ter no TSAI. Às vezes são jogadas importantíssimas que dão rounds importantes. E rounds importantes fazem jogos. 5-4. Para os equilíbrios, sim. 6-4. 5-4. Seis jogados em uma dada. 5-4. 5-5. 5-5. 5-5. Aqui eu não vou destacar se não já tem que matar-se com um 10-3, Psykik. Daí era com um 10-3, mas portanto já foi passado pelo Wizen. Já estou a entrar a ver, que uma linda pinta, sim senhora. Ui, aquela smoke do Wizen. Não há smoke, tinha que sair ali para pôr a bomba. 4x3, 3x2 agora com vantagem pós equilíbrio. Vou outra vez equipar o Japão, é para aí a quarta vez que equipa a arma. Sim, tem que fazer, exato. Ganha dinheiro, fica com a arma, melhor coisa a fazer. A seguir, se calhar, consegue dropar no motor. Exatamente, olha igual. O Wizen agora a ser topfrager. Exato, 3x7 para passar para frente, o low não ganha. Eu dou biome. Ah, mas eu não perdi. O que está sozinho no B é o Japão. Com 4A eles vão o B. Não, agora no B. Só agora o B. O Wizen vai... Vai multar para o menos 2. Está na posição ali. Ah, estava o Wizen também no B? Muito bem. O meu Japão muito bem. A esperar um pouco. Ia conseguir matar um ali na porta. Muito bem também. A esperar e não mostrar-se na janela. Está muito forte. Muito forte neste turnê. Pois é,linso que o P**t acertava umas balas. F***-se! 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 Não percebi esta. Não sei se está ali uma smoke, se não está. Tem que estar, tem que estar. Fechando contra dois, e eu não consegui ir lá mesmo. 7-4 então para os equilíbrio. Se vocês repararem nas vitórias do... de todas as equipas do PSY, sempre que a equipa do PSY ganha, ele está sempre lá em cima. O PSY está muito com certeza, está muito forte mesmo. Já não era agora. Mas como eu tenho parado há algum tempo, parece-me que eu regresso ele. Volto mesmo para volta, volto mesmo assim. Virar para lá, já estou a pôr a gola praticamente. Ele não voltou assim há algum tempo, ele voltou... pouco antes da PTS Markup. E quando voltou, ficou em terceiro. Falei em claro, deixando em retorno. Aqui vai ainda ficar para trás, já ouvi um. Está lá já um ED. Vai ainda também ali, acompanhado do PSY a ver costinhas. Exatamente. Japão, muito bom mesmo. Portanto, os equilíbrio não conseguem pelo menos ganhar o lado. 8-4. Estão quase obrigados a meter esta hora. Ainda dar algum... Não. O PSY sabe que eles são... que eles estão mix e vai... Vai tentar comer-lhes a cabeça com uns fakes. Sabem que eles não têm tanto multiplayer como isso. Estão aqui a gastar as escadas. Estão aqui a gastar as escadas. O que o PSY quer é mesmo isto. É que caíam as flashs todas. Agora vão entrar provavelmente num 4 ou 4 escadas em long. E não monto esse spam para os parar. Para não? Vou lá na bar 3 já? Consegui parar o mesmo rush nas escadas? Não, mas agora o... É para matar para o PSY exatamente. Não sei, não vai conseguir o mesmo erro que o... Que o espanhol. Que o espanhol. São estas grandes coisitas. Que fazem bons jogadores. Claro. Consegui perceber que vinha um pelas costas. O vinho é que está a jogar mal. O vinho está a puxar-nos para ele sinceramente. Não, mas o 18 não tinha que estar ali. Teve sorte em levar o primeiro. Agora a WIP do Flushon pode fazer a diferença. Muito bem. Não, não estamos a brincar. Estamos a falar de uma pessoa que joga a seleção muito tempo. Para onde o PSY? 9-4. O PSY volta para a frente do marcador de desequilibrio. 10-8. 8-8. O SEGUIDO BRIN com 17-7. E o Teraz no 16-9. O low-hand continua como top fraggers nos sentiqmatros com 13-6. Portanto... 0-5. Novo RASHB parte do desequilibrio. Ali abriu. Uuuui, olha o flujo numa de Starix. Com ali 3 balas de Eagle, muito bem. É o que não falta nesta equipa dos atletas, é skill individual. Mas provavelmente vão perder este jogo mesmo por serem mix. Não é por não saber nem jogar. O Chaneiro de Costinhas, acho que ninguém sabe que ele está ali. Então, se pode as 10-4 para os equilíbrio, e se faz em 11 começa a ser complicado para os eticamentos. Claro, foi como eu disse, eu saí percebendo que eles são mix e que não tem muita coisa entre eles, tenta desgastá-los ao máximo, obrigá-los a cometer erros, como gastar o spam todo de uma vez, obrigar a rotações muito rápidas. Não sei, não é morcão nenhum. Agora está sempre a jogar com 4-1. 4 juntos e o Aizen a ver o que é que se passa na outra ponta do mapa. O Flushon é o mais inconformado. Onde é que pode ser até que mais? O Flushon é o mais inconformado. Onde é que pode ser até que mais? O Flushon está a jogar muito mal, estava completamente à amostra. Para a porta. Ele viu no buraco, mas ele tem pernas, ele consegue se mexer. E o pessoal ali a arriscar, a arriscar mesmo. Mas lá está, a dar 10-4. A confiança já começa a aumentar. Agora se os equilíbrio metem o pistol, fica a ser muito difícil para os anticmetros. E o Flushon está a ganhar boas escadas. Agora já estou de lambão. Boa suba 10. Mas tu não abaixo, tu não abaixo. Podas vir todos de jogar a Amix é mesmo isto. É entrar meio sem nada. Ah, eu não vou me ativar mais. Não vou confiar bastante nesse kill em mid-ball. 3x3. Agora na posição do... do charn. Bem jogado pelo 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 charn. Não conseguirei meter o pistol. Viram? É entre... É entre... O entrefrag que... que... alterou completamente o rumo da ronda foi aquele... o regime aí do Flushan de Log Cab Matou o Psy que estava a rodar para o B depois de ter dado duas escadas O B ficou completamente livre e depois reticou que o B de 5 para 4 já é mais complicado Não tiveram chances Ai eu lembro mesmo deste eco Tipos equilibres com eco de escadas Fazer o famoso bolso de escadas O Psy já usei este eco há tanto tempo Veja os tipos dos MadVision Não, também não diga há tanto tempo mas... Desde o tempo do... da EPT Summer Cup e da WCG Eu tenho que me atrasar a puxarem num... Numa... numa componente mais agora nas escadas Ou vou levar uma ideia do Breka Em cima Muito tarde agora para o Breka, muito tarde mesmo Aqueles agaias... aqueles agaias não fizeram nada Lançaram muito tarde, lançaram muito tarde as agaias Para as agaias não fizeram praticamente de dano nenhum Há anos sozinho contra 5 Não conseguem fazer nada Aqueles agaias foram muito tarde para as escadas e... Não fizeram praticamente de dano nenhum Há anos não dado nada a garantir, um 7 5B Por partes é 5 metros Vamos lá ver se é rush Vou entrar em deck, vou entrar em deck Enquanto um for eles entram em deck para se prender Pumba! Olha lá! Portanto os Pantams estão a dar 9-0 no seu jogo contra os... Exálticos, exatamente Exálticos Exálticos Epá, os espanhóis têm razão Tão frio que um gajo até tetraplégico Tão frio que um gajo até tetraplégico Bye Hans Tão frio que uma Black Quanto academia, empate Tão frio que uma bunche a E agora sim montar uma coisa forte para ver se começam a meter rounds. Está a 11-8, está nada perdido. E as mixes motivando-se, cuidado. Atenção que agora este round é importantíssimo. Sim, parte praticamente o eco. Este está a pontinho do Japão, no B. O Breca foi de melão, pois. O Breca arriscou muito, arriscou muito o pé. E agora sim. Eu digo que o Bino conseguiu salvar-se. Mas é um mera complicado. Então lá, o Aizen agora é na porta da W. Vai haver uma game em cima. Mas o que pode garantir este round foi o facto do Bino ter levado aquele game e não ter aguentado mais um bocado. Porque se o Bino tivesse morrido logo, a praga do Aizen era impossível. Não, 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 não. Pessoal todo branco aqui no B. Está em torno 2. Estar atenção. Pois. Esconderam-se muito bem os Etic Matas ali. O Flusión e o Shun estavam num spot pouco provável. Provavelmente vão eco. E 11, 9. Força ao E. Se nada estranho acontecer, 11, 10. Isto fica perigoso agora. Muito perigoso. Mix a P. É complicado. O P. O PSA e o Xtreme já morreram. 5 para 3. 5 para 2 agora. Um tiro. Olha. O que é que foi isto aqui, meu? Grande, grande roda do Bin. Foi fundamental, o Bin. Espera, espera. O Bin levou 3 com ele em menos de 2 segundos. 2, 2 segundos e 1. O Breca leva o outro. Isto mudou tudo agora. Completamente. Isto é basicamente um tiro na confiança dos Etic Matas. 2. 2. O Xtreme ali avançou muito mal novamente. O Breca também já tinha levado um tiro no meio. Irem long e já estão... O que é que vão fazer? Vão recuperar para o B? Sim. Esta rotação é utilizada muito nos dias de hoje. Vão meter a gasa long, depois o solta para a cova. Enquanto isso, um gajo flacha duas para o meio do long. Para eles não saberem que o da cova está lá. E depois rodam 4 escadas. E o gajo fica lá a dar WP. A ponta para cima. A dar WP lá a capa. Vão passar a Breca a Sor. Contra 4. Viste a mandar umas grandes balas ao Japão, sem dúvida. O Japão está... Não conheço o jogador, mas... Eu avisei. É um ponto aqui da Gondomar. Vão equipar novamente. Será o 12-10 para o desequilibrio? Mesmo assim... Conseguirem... Equipar duas armas. Como é? Pessoal já estava o campeão. Está sim senhora. E continuamos com uma média de 400 pessoas por cada stream. Que é muito bom mesmo. Continuar a vir no 13 do CS. Para tu estar a ouvir... É. Andas corajosos. Ainda bem que não estás aí tu. Primeiramente. Epá. Mas tu estás a fazer hoje uma coisa que eu estou espantado. Mas pronto. Então. Vou gostar. Olha. Eu não estou a precisar de certeza. Estou... Estou... A rasca de dores no London. Tem uma alternativa não está mal. Exato. Mas veja. Isto não se pode dizer. Portanto, eu estou a dar 14-1. Aliás. Deram-me 14-1. Exato aqui na... Na primeira parte. O PSY tem que ser importantíssimo. Tem que levar pelo menos um. Leva um. Dois. Leva dois. Três. Ah não. Não levo três. Três. Deixos. Qual é... Quando é que dá o grupo? Aquele grupo manhoso. O PSY tem que levar por dentro. Os espanhais, a dizer que as Aard Style são muito Internet. A sério. Isso é muito mal. Quem disse isso? Quem disse isso que a gente vai falar? As pessoas no recinto disseram que a Aard Style é muito Internet. Está no blog dos espanhais. Não sei o que tu dizeste, está no blog, no blog dos espanhóis. Não sei, nunca já encontrei eles, faça a minha ideia. Tem que mostrar em lá. Eu já, e não é 100% mentira, mas também, do que eu vi sinceramente, quem os criticou, acho que ainda não fez nada para os poder criticar. Portanto, o que eu vejo é críticas de pessoas que ninguém conhece. Que passam um grupo no qualificador, todos chunga, e já se há uns maiores. Portanto... Vou só confirmar aqui o resultado, ficou 16-1 para os phantoms versus exótico. Confirmadíssimo. Às vezes é preciso olhar mais para nós do que poder criticar alguém. Para muitas pessoas olhem mais para as outras, o que todos fazem. Era o stream dos 3, muito bom também. Onde está esse 4? Cuidado, cuidado com a beca Minecraft, mas está fixe. Eu cortei a tipo, quando ganham uma ronda. Terroristas lá ganharam. Ganharam terroristas na guerra da geração. Aquela guerra em espanhão. Deixa eu ver. Grande da Psy. Resolveu aqui a ronda. E o Pepe só desiste para dois. Vai ficar muito complicado para os equilíbrios. E com esta fraga do Psy, pode ter mudado tudo. Porque assim o Psy vai fazer o 14º round. Movimento rápido. Exatamente, o Pepe ainda morre. Ou seja, perdeu a WP, ganhou dinheiro pela ronda. Deixa-me parves. Até a streamar, porra. Olha, mas olha que já nos agradeceram por termos a stream deles no site, em direto. A sério? Muitas graxias chicas. Graxias. Onde é graxias? É que eles estão a dar. Estou a falar para uma stream espanhol. Homem! Homem! Hahahaha! Hahahaha! Este aqui o Breaker vai certamente apanhar o pessoal todo aqui no B. Ou não? Ou sim? Se calhar? Um Wiser. Atenção Wiser. Atenção Wiser. O pé para saltar. Tipo pipoca. Mas a back-out está em uma posição já bastante avançada e elevar um e bomba-drop. Leva dois. Leva três. E leva quatro. Grande jogada para o quarto de Saúde. grande jogada mesmo. E aquele leque do Bean mudou muita coisa. Embora tenham perdido o round a seguir, mas... tem um boost da confiança do Zeke Leeu. Toda uma jogada para... para vídeo. Não é? Eu não. Fumicas de APT. Anda Lui! Explosion a 10 contra 4 e cheira-me a GG. Exatamente. GG parte dos Equilibrios a 6-10. Contra os Ethic Matters. Pessoal, é sério que eu estou mesmo cheio de tesouros no ombro. A ver se tomo qualquer coisa. Para ver se não aguento aqui a fazer serimos. Se não é que é bocado. Se não lê-se para aqui. Ahm... ... Já que eu volto... Já que eu volto... Já que eu volto... Já que eu volto... Entretanto com... Com mais novidades. Portanto... Não saiam daí. Resultados. Sai do safrago de líder. Tudo sempre atualizado em um minuto com as... Até já, pessoal. E qualquer coisa... E qualquer coisa... Sai da APT. ... ... ...